Hoje é segunda-feira, dia 7 de outubro de 2019, você de casa confere a partir de agora o nosso giro do dia. Policiais rodoviários federais e agentes da Secretaria Estadual de Fazenda realizaram a apreensão de 31 metros cúbicos de madeira serrada que estavam sem licença ambiental válida para o transporte. Os policiais identificaram crime ambiental no município de São João da Fronteira ao abordar um veículo de carga que era conduzido por um homem de 38 anos. Ao ser questionado sobre a documentação ambiental referente à carga, o condutor informou que a madeira era de reflorestamento, porém a documentação apresentada não possuía autenticidade. A carga, avaliada em quase 10 mil, vinha do município de Bajaru, no Pará, e tinha como destino o município de João Câmara, no Rio Grande do Norte. Uma travesti, identificada como Paola Araújo, foi assassinada com vários tiros na cabeça às margens da BR-316, na zona sul de Teresina. O crime aconteceu por volta das 11h30 da noite deste domingo. Policiais militares foram acionados e estiveram no local, mas quando chegaram, Paola já estava sem vida. De acordo com a PM, o crime teria sido cometido por dois homens e uma motocicleta. A perícia feita no corpo de Paola constatou que ela foi atingida com pelo menos cinco disparos de arma de fogo. Como nada de valor material foi levado da vítima, o que poderia configurar um latrocínio, a PM acredita que o crime se traz de uma execução. De acordo com o Diário Oficial do Estado, o Plano de Saúde dos Servidores Estaduais, Planta, terá reajuste de 6,5%. A decisão foi assinada pela presidente do Conselho Fiscal Deliberativo do IASP Saúde, Daniele Amorinhaita, e tem efeito a partir do momento de sua publicação. Segundo o texto publicado no Diário, a decisão foi tomada considerando o quanto foi deliberado em reunião extraordinária ocorrida na data de 29 de agosto de 2019. Legenda Adriana Zanotto